Na tarde deste domingo, por volta das 17h30, uma colisão entre dois veículos na rodovia MGC 460, próxima à Jesuânia, resultou em quatro pessoas com ferimentos leves. A condutora do Chevrolet Onix, de 54 anos, relatou para a polícia militar que trafegava em direção à cidade de Lambari, quando reduziu a velocidade para entrar à esquerda. Nesse momento, a Toyota Hilux, que seguia no mesmo sentido, colidiu na traseira do Onix, fazendo com que ambos os veículos perdessem o controle. A Hilux capotou e o Onix foi arremessado às margens da via. O condutor da Hilux, de 33 anos, natural de Cristina, foi socorrido pelo SAMU junto às passageiras do Onix, que também tiveram ferimentos leves. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar Rodoviária, testemunhas afirmaram que o verdadeiro condutor da Hilux fugiu do local antes da chegada das equipes policiais, deixando o passageiro de 33 anos para assumir a responsabilidade pelo acidente. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou o ocorrido. A Toyota Hilux foi removida para o pátio credenciado da cidade de Lambari, enquanto o Onix foi liberado para a condutora que acionou o seguro para a remoção do veículo. As investigações continuam para identificar o verdadeiro motorista da Hilux que teria evadido do local. Terrana Restaurante e Pizzaria, um lugar aconchegante, ambiente e familiar. Oferecemos um cardápio com grande variedade de sabores no self-service todos os dias e alacarte aos sábados, domingos e feriados. Aberto ao público no almoço a partir das 11 horas e pizzaria a partir das 18h30 no jantar. Entregamos Marmitex todos os dias. Rua Tiradentes, número 363, do Centro de Lambari, na Galeria Hotel Resende. Telefone 359-9923-2604, WhatsApp 359-9814-1895. Terrana Restaurante e Pizzaria. Você e sua família são nossos convidados. Em Cambuquira, Supermercado São José. Oferecendo produtos de qualidade das melhores marcas com preços baixos. Oferecemos açougue com carnes inspecionadas e total higiene. Completa sessão de padaria com uma grande variedade de produtos. No Hortifruti, uma infinidade de frutas e verduras, sempre fresquinhas para você. Tudo com entrega em domicílio. Supermercado São José. Quer fazer economia? Então vem pra cá, em dois endereços para melhor servir. Eu vou deixar mais açougue com uma grande variedade de vidros.